Gente, manual para aprender a virar bandido. Você já entendeu o negócio? Essa Camila vai falar agora sobre o golpe do falso financiamento. A informação é de que os bandidos tinham até uma cartilha. Olha as anotações aí, ó. Manual. O que tem escrito aí, ó? Dicas para ligação. Equipe, né? Seja seguro e demonstre segurança. Ah, nem! Caso o cliente pergunte algo que não saiba responder, diga ao cliente que irá verificar como pode conseguir. Seja mente aberta e tenha criatividade. Tire todas as dúvidas. Por que tem esse prazo de 3 a 7 dias? Olha lá, é um treinamento para aprender a enganar as pessoas. Era isso, Camila? Tinha até um cursinho para ensinar os funcionários a enganar as pessoas. É isso? Conta para a gente. Exatamente. Um protocolo, um manual de treinamento de como aplicar esse golpe, o estelionato. Enganar as pessoas. O golpe do falso financiamento. Até agora, Oluares, 20 pessoas vítimas já procuraram a delegacia, mas no cumprimento desses 7 mandados de busca e apreensão, que foram feitos nessa empresa que fica no centro de Goiânia e também em outros lugares, a polícia conseguiu pegar ali documentos que mostram que mais de 100 pessoas assinaram esses documentos aí. Como é que funcionava ali o esquema deles? Eles eram treinados, os funcionários eram treinados a fornecerem facilidades para aquela pessoa que às vezes estava com o nome sujo, devia muito na praça, não tinha um score bom. E aí eles forneciam essas facilidades falando para a pessoa, ó, aqui na minha empresa você vai conseguir sim financiar um veículo, um automóvel ou uma motocicleta. A pessoa dava um dinheiro ali de entrada, mas esse financiamento nunca saía. A gente vai conversar agora com o Frederico Maciel, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Era uma empresa de fachada, ela vendia um produto falando que era outro e lesava essas pessoas, inclusive treinando os funcionários com esse objetivo. Delegado, boa tarde para o senhor. Boa tarde, exatamente. A empresa funcionava, né, realmente, tinha salas, divisões ali, né, da diretoria, das vendedoras e tudo, só que ela foi criada com o único fim de lesar o consumidor. Essa empresa funciona desde o ano passado, inclusive já mudou de nome, né, por três vezes, é o terceiro nome que consta na investigação, né, sendo que em certa ocasião a empresa foi registrada até no nome de um orador de rua. Então, assim, tem todos os requisitos de uma empresa fraudulenta. E aí, como é que funcionava essa fraude? Primeiramente, havia ali um treinamento dessa equipe para que a equipe conseguisse passar segurança, firmeza, na busca ativa por esse cliente. Eram feitos os anúncios e, assim que o cliente entrava, era feito ali uma lavagem cerebral, praticamente, nessa pessoa para convencer ela a assinar esse contrato e fazer esse primeiro depósito. Sim, durante o cumprimento da busca, a gente teve, né, conseguiu chegar nesse documento, né, que comprova realmente o que as vítimas já nos falaram. As vítimas contavam, né, que eram enganadas, só que a gente tinha apenas o relato verbal dessas vítimas, porque o contrato que ela assinava era totalmente diferente do que elas tinham tratado ali verbalmente. Agora, com essa nova documentação, fica bem clara a fraude, fica bem claro que realmente essas pessoas foram enganadas, pagaram o valor que seria para ser da entrada do veículo, só que, na realidade, estavam pagando apenas uma taxa de serviço pela prestação de serviço da empresa, assim como constava no contrato, ficavam sem o veículo e sem esse valor da entrada. Quantas vítimas até agora? 20 procuraram a polícia, mas vocês acreditam que tenha muito mais? Isso mesmo, 20 a gente já ouviu, né, na sede da Delegacia do Consumidor, só que durante o cumprimento do mandado de busca, nós achamos vários contratos, mais de 100 contratos, todos redigidos da mesma forma que essas pessoas que nos procuraram. E o golpe consistia nisso, eles forneciam essa facilidade nesse financiamento, mas as pessoas pagavam, na verdade, não era um financiamento, e sim uma taxa de serviço, só que essas pessoas não sabiam que elas estavam fazendo o pagamento por isso que eles colocavam no contrato. Isso mesmo, né, durante toda a conversa que eles tinham com o consumidor, eles falavam que eles não precisavam preocupar com o que estava formalizado ali, que o que valia mesmo era o que eles conversavam entre eles. E o consumidor, de boa fé, acreditando realmente no que foi dito pelo vendedor, assinava o contrato, repassava o valor e ficava aguardando o financiamento. Como não saiu o financiamento, ele procurava novamente a empresa com o objetivo de rescindir o contrato. Nesse momento, a empresa dizia, não, o contrato que você assinou é um contrato de prestação de serviço que não dava garantia que o veículo seria financiado. Aí, diante dessas informações, o consumidor ia até a delegacia e nos procurava para relatar a fraude. Os valores eram os mais diversos, né, os valores que essas vítimas pagavam para essa empresa? Isso, de acordo com o apurado, variava entre mil e cinco mil reais o valor de entrada. Agora, alguém pode ser preso nisso? Com certeza, agora, com essas novas provas, os novos elementos aí que constam realmente, que comprovam a fraude, pode haver prisão, sim. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Ô, Luares. Ô, Camila, só para a gente entender, né, esse tipo de... Eu queria até que o delegado respondesse para a gente. Esse tipo de situação é o mesmo que a gente mostrou da tal da Agilize, né? Ou seja, ofereciam facilidade como se fosse um financiamento de veículos ou até mesmo um consórcio, né, prometendo contemplação, aquela coisa toda. E, na verdade, era só uma taxa de assessoria, né? Então, nesse caso, olha para você ver o manual, né? O manual em que a polícia... Olha aí, isso aí é treinamento, perguntas frequentes. Por que tem esse prazo de três a sete dias? É um prazo tal, tal. Mas eu tenho o score baixo. Como que faz? Nesse caso, o score não é um fator decisivo. Ou seja, aquele discurso que eles têm para enganar as vítimas. Agora, estava escrito à mão. Será que estava escrito à mão? Todos que faziam o curso tinham que escrever para decorar direitinho? Ou será que já era passado assim? Olha aí, ó. Seja mente aberta. Tire todas as dúvidas do cliente por ligação para evitar mais perguntas pelo WhatsApp que possam lhe prejudicar lá na frente. Seja objetivo para que o cliente possa compreender o que você diz. Às vezes, uma brincadeira. Olha aí, então, na verdade, tinham todas as situações. E aí, a gente vai continuar trazendo mais informação a respeito desse assunto. Obrigado, Camila. Nós mostramos semana passada aquele caso da Agilize. Eu já mostrei vários outros casos e ali no centro está assim, ó. Aquele prédio, tem um prédio comercial ali na Goiás com a 2. Ali, meu amigo, tem umas 10 empresas desse tipo. Eles estão cercando as pessoas, anunciando no Facebook, nas redes sociais, prometendo financiamento, carta contemplada de consórcio, dê mil reais de entrada, você pega o carro na semana seguinte. É tudo, ó, caô. E você que foi vítima tem que procurar a polícia.